Olha os bravos soltos aqui na rua do Jardim Tentinho Aqui, olha... Aqui, olha... Solta é pílpia de correr, acidente, água com veículo... Isso, está aí, olha... A parte eu quase bati aqui na... E com sucesso, olha... Vamos lá, espera aí... Alto do sol... Essa é a reduta, cadê aí a manutenção aí, olha... Pegaram aí a concessão, pagaram valor bilionário, cadê a manutenção? Na vida do usuário em risco aí...